Que bancada! O seu Humberto tentava prever o placar. Regateando o roxo não escondia empolgação. A vitória, pra ele, já era uma certeza. Vitória é certa. O CRB tá um time forte, um time aguerrido. E dentro de casa a gente pode dar essa bobeira que deu no jogo anterior. Porque 3x1 é um resultado forte. É um resultado que a gente vai chegar no G4 até o final da semana. Quando a gente fala de futebol, a gente fala também de paixão. Daquelas que muitas vezes são transmitidas de pai pra filho. O Felipe trouxe o Bernardo pra dar sorte. O momento de firmar os laços, tendo o galo como um elo. É uma paixão passando pra nova geração. É um laço entre pai e filho, CRB. A nova geração de torcedores que vêm acompanhar nosso time, representar nosso estado. E poder passar adiante toda essa educação. Que estádio não é só violência. E sim é pai e filho, é família. O jogo começou e logo todas as atenções se voltaram para o campo. O CRB vinha de uma derrota contra o Havaí e perder em casa estava fora de cogitação. A torcida fazia sua parte, seja com batucada, de uma maneira mais reservada. Ou em grupo, todos estavam na mesma sintonia. Ah, e na arquibancada tinha alguém ilustre. O Zé do gol não ia passar despercebido, né? Foi um jogo difícil. Mesmo o Sampaio saindo na frente, o CRB conseguiu virar. E para a alegria da torcida, garantiu os três pontos no seu solo sagrado. O CRB cumpriu bem o seu papel jogando em casa. E essa vitória teve um gosto especial. É que o técnico Mazola está completando um ano no comando do Galo. Já foram 68 jogos onde conquistou 33 vitórias. E nessas vitórias, somamos a conquista do Campeonato Alagoano. Também foi no comando do Mazola que o Galo conquistou a melhor campanha da história dos pontos corridos no Brasileirão do ano passado com 54 pontos. Diante disso, a comemoração não poderia ser diferente. Tinha que ser a altura. É muito difícil de um treinador, hoje no Brasil, conquistar essa meta. Então, é só para quem é profissional, que tem um trabalho efetivo. Então, está todo mundo de parabéns, principalmente ele. Parabéns para ele ter ficado um ano aí em frente ao CRB. Com uma vitória, acho que é melhor ainda. Com um jogo difícil, complicado, mas o time soube sair da situação adversa, virar o jogo e sair com os três pontos.